Pessoal, mais um dia aqui em vistoria de obra, vou mostrar para vocês como está ficando essa obra aqui, em vistoriar a obra para pedir a quinta etapa do Minha Casa Minha Vida. Vou mostrar para vocês essa casa linda, com o pé direito duplo, está em fase de acabamento, vamos lá ver. Aqui é a entrada da casa, dá uma olhada no detalhe da janela lateral, que vai até lá em cima. O detalhe do beiral, a porta de alumínio, aqui que vai ser a cozinha, então essa aqui vai ser uma porta blindex, que vai dar acesso à área de lazer. O terreno, ele vem até ali, onde está acabando o muro, que ali tem a saída e a entrada da lavanderia, janela da cozinha, lavanderia e o quarto. Vou mostrar lá dentro para vocês. Bom pessoal, aqui é a cozinha, aqui é o balcão, está colocando, terminando, na verdade, o acabamento aqui, a cerâmica das paredes, o piso aqui, podem ver, está em fase já de finalização, ali uma área livre, então vamos começar aqui, aqui é a porta da entrada, na sala, com o pé direito alto, o gesso está sendo colocado ali, vai ter uma sanca de gesso, pé direito aqui com 5 metros, olha que bacana. Então vai dar bastante claridade essa janela aqui. Aqui é a cozinha, com o balcão, aqui uma mesa de jantar, então a cozinha, olha que ampla que ficou a cozinha, bem clara, bem espaçosa, detalhe ali onde vai o top, uma base para os armários. Vamos para cá, aqui ó, coloquei uma porta para fechar o acesso aos quartos, então aqui é o corredor de acesso aos quartos, essa primeira porta aqui é a lavanderia, que está em fase de acabamento também. Olha irmão, esse aí já está famoso, está aparecendo direto nos vídeos. Olha que bacana, o cara é caprichoso, hein? Quem quiser o contato dele, pede aí. Então aqui ficou a lavanderia bem espaçosa, ali a parte dos tanques, ali vai uma porta para o index, uma janela, bem clara, bem arejada. Aqui é um dos quartos, tá? Esse quarto aqui tem 3x3,80. Janela veneziana, a faixa de gê sendo colocada, daqui a pouco já vem com a pintura. Aqui é o banheiro, olha que bacana, um nicho de mármore, revestimento porcelanato, imitando madeira lá no fundo, olha que bacana, o porcelanato aqui, olha isso. A parte hidráulica já toda pronta, só espera a instalação das peças, então esse aí é o banheiro. Agora o quarto, esse aqui seria o quarto do casal. A casa tem dois quartos, até aqui, né? Depois vai ser ampliado mais. Então o quarto tem, esse quarto aqui, se eu não me engano, ele tem 4x3, que é uma regra ter 12 metros quadrados, né? Quando é um quarto só aqui, eu já coloquei esse grande, porque como vai ser o quarto do casal, para poder caber guarda-roupa, essas coisas aí. Então, tem uma janela no corredor lá em cima, para poder dar claridade no corredor. Então é isso aí. Obrigado. Obrigado.